O meu marido é de cerveja, não vai ter o presente, não vai ter o presente, não vai ter o presente. Ele tem que dar o pavento para mim, mas eu chamei o presente. Ah, eu não queria ter o presente, não vai ter o presente. Eu chamaram o bem, então eu não sou a família, mas comigo. Eu sou a família que você sabe que é essa terninha, como tem que estar lá. É a entrada, é a entrada, está iluminada já. Já está iluminada. Ah, então é que é uma obra de obra, mas vai fazer a entrada.